Olá, bom dia. Começamos esta quarta-feira, 9 de março, com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto, saber da agenda da presidenta Dilma Rousseff. Quem tem as informações é a repórter Ana Gabriela Salles. Oi, Ana, bom dia. Olá, Daniela, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, ainda como parte da Semana da Mulher, como a gente sabe, ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. A presidenta Dilma participa, às três da tarde, aqui no Palácio do Planalto, da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Conselho que conta com representantes do governo e da sociedade civil para discutir e propor políticas públicas voltadas para as mulheres. Às cinco da tarde, a presidenta se reúne com a deputada federal Mara Gabrilli. Bom, e Daniela, daqui a pouquinho a presidenta Dilma anuncia aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde a gente está agora, medidas de fortalecimento para a formação técnica e profissional. Isso no âmbito do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também deve participar dessa cerimônia e também deve ser renovada a parceria com o Sistema S para ampliar o número de vagas aí no Pronatec. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações dessa cerimônia, que está marcada para as 10 horas, portanto deve começar a qualquer momento aqui no Palácio. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações ao vivo. Lembrando que a TVNBR vai transmitir ao vivo a cerimônia no Palácio do Planalto. Uma reivindicação histórica das mulheres foi atendida pelo governo federal. Uma portaria que determina a oferta e a realização de cirurgia plástica reparadora para lesões causadas por atos de violência contra a mulher foi assinada ontem. Agora, esses procedimentos deverão ser feitos pelo Sistema Único de Saúde. Com a regulamentação, a lei já pode ser colocada em prática e traz três novidades. O Registro de Denúncia de Violência no DISC-180, Serviço de Graça do Governo Federal, vale como boletim de ocorrência para a mulher comprovar o fato e solicitar a cirurgia reparadora. Os serviços de saúde vão registrar as cirurgias em relação às vítimas, melhorando as estatísticas da violência contra a mulher no país. E o Sistema Único de Saúde está colocando à disposição 400 hospitais públicos e privados com especialização em cirurgias reparadoras de sequelas. Isso não quer dizer que seja restrito o atendimento a esses 400 hospitais. Todos os hospitais que são habilitados, que são credenciados, que são SUS, que trabalham para o SUS, todos esses hospitais podem acolher, podem receber e fazer a cirurgia. A partir da regulamentação da lei, o profissional de saúde também fica obrigado a informar a mulher o direito que ela tem de realizar o procedimento. Para a presidenta Dilma Rousseff, a lei responde a uma reivindicação histórica dos movimentos feministas no país. Porque se trata de uma espécie de resgate da autoestima da mulher vítima de violência não ficar com uma sequela irreparável que decorre de uma ação que nós todos repudiamos, que é hoje crime e que, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição integral reparada e de forma que o seu corpo não fique marcado nem deformado por uma violência completamente injustificável. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a meta do governo é a tolerância zero em relação à violência contra a mulher. Nós expandimos de uma forma muito efetiva a rede de proteção à mulher, principalmente assegurando apoio e assegurando condições de sobrevivência para aquelas mulheres que fossem vítimas de violência e que precisassem de um apoio do Estado para poder recomeçar a sua vida. A presidenta Dilma Rousseff sancionou ontem o projeto de lei que cria a política nacional para a primeira infância. Com isso, o governo federal reforça o caráter intersetorial da ação Brasil Carinhoso, iniciativa lançada em maio de 2012 para combater a extrema pobreza. O marco visa atender crianças de 0 a 6 anos com conjunto de ações de saúde, educação e alimentação. Além disso, o texto prevê, entre outras medidas, o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou quase 750 mil atendimentos em 2015, um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Mas o crescimento não significa necessariamente aumento na violência, e sim uma maior confiança em denunciar as agressões. Foram em média 62 mil ligações por mês, 2 mil por dia. Quase 60% dos crimes denunciados foram cometidos contra mulheres negras. Do total, mais da metade das ligações foram para denunciar casos de violência física. 30% foram relacionadas à violência psicológica, 7% à violência moral, 5% à cárcere privado, 4,5% à violência sexual e menos de 1% ao tráfico de pessoas. A procura à Central de Atendimento à Mulher teve um aumento de 54% em relação a 2014. O aumento no número de denúncias não significa que cresceu a violência contra a mulher. Para especialistas, o que aumentou foi a coragem de denunciar e a confiança nas políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de crime. As mulheres e a sociedade estão se sentindo mais seguras com as legislações que estão colocadas, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio, que são uma resposta do Estado, quanto a criação de serviços e programa, que estão especializados. Ao mesmo tempo que existe coragem das mulheres para denunciar, elas acreditam no poder público como um instrumento, um espaço de garantia do seu direito à cidadania, do seu direito à vida. O Ligue 180 é um serviço gratuito e confidencial que preserva o anonimato de quem liga. Oferecida pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, além de denúncias, a Central recebe também reclamações sobre os serviços da Rede de Atendimento à Mulher e passa orientações sobre direitos. Eu acho que a gente avançou, mas nós temos muito o que avançar. E quem sofre violência e ainda tem medo de denunciar, liga 180. Boa notícia para a economia. A inflação no mês de fevereiro desacelerou em relação a janeiro. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no segundo mês do ano ficou em 0,9%, abaixo da taxa registrada no mês anterior, que foi de 1,37%. A inflação acumulada no primeiro bimestre é de 2,18%, menor que os 2,48% registrados no mesmo período do ano passado. E a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, participou esta manhã do programa Bom Dia, Ministro. Logo depois, ela conversou com a nossa equipe e lembrou as políticas públicas voltadas para as mulheres criadas pelo governo federal. Ao longo desses 13 anos, nós temos realizado uma série de políticas voltadas para o protagonismo das mulheres e para a garantia dos direitos dessas mulheres. Vou citar algumas delas. O próprio DISC 180, o LIG 180, que é uma central de atendimento às mulheres que fazem a denúncia quando sofrem situações de violência e são encaminhadas, orientadas para os procedimentos que têm que realizar. Nós temos também a Casa da Mulher Brasileira, nós já temos duas construídas, uma em Campo Grande, outra aqui no DF, e pretendemos realizar outras casas, construir outras casas no Brasil. Estamos em perspectiva de inaugurar uma em Curitiba e uma em São Luís já, ainda nesse semestre. Nós temos também toda uma rede, uma discussão com a rede de atendimento à mulher. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que é extremamente significativa, que dela desdobrou uma série de ações. A nossa presidenta também assinou a Lei do Feminicídio. Ou seja, hoje nós já temos uma série de ações e políticas e programas que visam garantia dos direitos das mulheres. Você pode assistir à entrevista completa da ministra Nilma Lino Gomes, hoje, às 4h10 da tarde, quando vai ao ar a reprise do programa Bom Dia, Ministro. Voltamos logo mais às 11h com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!